Para a família de Tatiana e Regina de Oliveira Matos, de 40 anos, um grito de dor e desespero entalado na garganta durante uma semana inteira, agora foi silenciado com a localização do corpo. Foram longos sete dias sem notícias. Realmente é um alívio para a gente, nós passamos uma semana sem saber o paralelo da Tatiana, e a gente, de certa forma, alivia um pouco o coração da gente e a gente tem encontrado a Tatiana. Já é confirmado que ela, sim, visto as características de que foram encontradas pelo último dia que a gente viu ela, e todas as informações batem. Sou casado com a irmã dela, são três irmãos, contando com ela mais um irmão, são quatro no total, quatro filhos. Ela tem três crianças, uma criança de 10 anos, uma de 16 e uma de 18. A Tatiana, ela, no nono período de direito, formando agora no final do ano, criou esses filhos com muita luta, muita dificuldade. E as crianças estão bem, graças a Deus, a força de Deus tem levantado eles. Então, sim, eles estão mais tranquilos, é passado o susto que foi, né? E a gente está protegendo eles, né? Tanto os menores, como a maior. A maior um pouco. Então, a gente está dando todo o amparo, né? Todo o apoio necessário, né? Intertenham um pouco para eles não ficarem focados tanto no desaparecimento e agora com a confirmação da morte. Somente o cunhado teve condições de falar sobre o que aconteceu. Segundo ele, Tatiana havia participado de uma festa na noite anterior do desaparecimento. Ela e o namorado ficaram horas conversando e depois ela pegou o carro para voltar sozinha para casa. Um trajeto rápido de dois quilômetros até o centro de Uberlândia. As circunstâncias que foi o acidente, né? A gente não tem dúvida se foi realmente um acidente. Não tem outra hipótese, né? A polícia tem trabalhado nessa linha, né? Porque a Tatiana estava sozinha, não tinha carro com ela. O carro dela simplesmente sai da pista, né? A gente acredita que possa ser uma falha mecânica, né? Ou talvez ela pode ter cochilado o volante. Então, a gente deixa para a polícia civil dar o parecer dela, né? Que vai ser o parecer mais correto. É essa informação que a gente tem, que ela não estava utilizando bebida alcoólica, né? No momento do acidente, nem horas antes, né? E o que a gente sabe é que ela estava numa festa com os amigos, com o namorado. E depois foi para a casa do namorado, onde tem a filmagem, onde se conversando por várias horas, né? Com o carro, sem consumir nada. E ela vem embora e acontece a fatalidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram que não houve qualquer manobra brusca. O veículo simplesmente não faz a curva sobre a ponte e percorre aproximadamente 50 metros na ribanceira. Segundo autoridades, o carro capotou três vezes antes de cair com a ponta no rio e ficar parcialmente submerso. A polícia civil informou que não viu indícios de crime. O acidente foi às duas e meia da manhã do dia 16 de janeiro. Desde então, começaram as buscas para tentar localizá-la. O trabalho se dividiu com o uso de drones para o mapeamento da área, além de buscas pela margem do rio e de barco pelo leito. A água bastante escura e a correnteza forte devido às constantes chuvas dificultaram os trabalhos dos bombeiros. O período chuvoso acentua em muito o volume das águas do rio. Então, o rio Berabim apresentava a correnteza muito forte e a turbidez da água apresenta muito acentuada. Então, a visibilidade no meio aquático se torna quase zero, de um metro aproximadamente. O que faz com que as buscas dos mergulhadores fossem basicamente táteis e não visuais. Atrapalha os nossos métodos de busca, as nossas estratégias de buscas empregadas. A correnteza é sempre um fator dificultador, que faz com que a gente tenha uma maior dificuldade em estabelecer zonas específicas onde a gente vai realizar o mergulho e, consequentemente, a busca. O acidente foi na ponte da avenida Getúlio Vargas, no bairro Tubalina. Ali, apesar de ser um local raso, pouco mais de um metro, a correnteza mostrou seu ímpeto e levou Tatiane pelo leito afora. Durante os sete dias do desaparecimento, o corpo de Tatiane percorreu 15 quilômetros no curso d'água até chegar na usina hidrelétrica dos Martins. Todo o percurso era bastante tortuoso. Segundo os militares, cheio de obstáculos. O carro foi retirado da água no dia seguinte e alguns pertences pessoais foram localizados. Enquanto isso, a população estava atenta para achá-la viva nas margens do rio. Outros puseram a mão na massa, como o Ângelo. O serralheiro se juntou às equipes de buscas pelo rio. Talvez o corpo de bombeiro não tenha uma embarcação que vai em um lugar tão raso, enfrenta corredeiras e com o caiaque eu posso olhar debaixo das árvores, eu posso voltar para algum lugar. Então, eu tenho essa mobilidade. Eu achei que seria uma ferramenta a mais que a gente podia estar usando para estar ajudando na identificação. No domingo, dia 16, os bombeiros se preparavam para a quarta e última busca naquela região antes de ampliar a área de trabalhos. Às 16 horas, o corpo emergiu e era levado rapidamente pela correnteza em direção às comportas. Foi necessário fechá-las para impedir que passasse da barragem e dificultasse ainda mais as buscas. Deu certo e, finalmente, o resgate foi feito para trazer alívio à família após tanta angústia. Fim da tarde, após uma última tentativa aqui na usina hidrelétrica dos Martins, o corpo foi localizado pela guarnição. Como devido à chuva que teve mais cedo em Uberlândia, a vazão da represa estava muito alta e houve até necessidade de correr e pedir para fechar as comportas devido ao risco do corpo descer pela cachoeira do Martins. O rio Uberabim aqui nessa região tem em torno de 7 a 10 metros de profundidade e tem bastante galhada e a água, além de ser muito poluída, ela tem uma grande velocidade de descida aqui no leite do rio. Do local do acidente até aqui são aproximadamente 15 quilômetros e durante todo este percurso do rio, o corpo de bombeiros enfrentou diversas dificuldades, a começar pela profundidade do rio em diversos pontos. É muito profundo e também esse local é de difícil acesso. A vítima estava com o rosto desfigurado e bastante inchada, não sendo possível dar certeza naquele momento se era mesmo Tatiane. No entanto, os bombeiros não identificaram sinais aparentes de violência e já tinham elementos para já interromper as buscas pela vítima do acidente. O corpo emergiu, já estava na superfície da água, boiando, e posteriormente a gente fez o acionamento da funerária para retirada do corpo. Aparentemente o corpo não apresentava nenhum sinal de violência e a polícia civil se absteve de comparecer ao local, visto que a situação não se arremetia a nenhuma agressão à vítima antes da morte. A família reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal e Tatiane foi encaminhada para o serviço de verificação de óbito no cemitério Campo do Bom Pastor. Exames deverão confirmar se realmente se trata da mulher, mas os parentes não têm dúvidas e respiram aliviados. Só agora conseguem se manifestar sobre o caso. Segundo o cunhado, vários boatos surgiram em especulações da população, mas tudo era falso. A polícia civil aguarda a análise da perícia e o caso corre em segredo de justiça. O corpo encontrado passa por exames de necropsia e possivelmente será coletado material genético para a confirmação da identidade. O corpo encontrado passa por exames de necropsia e possivelmente será coletado material genético para a confirmação da humanidade.